Foi ela que encheu o mar Com suas lágrimas de amor Com seu sorriso a vida iluminou Voltou trazendo as cores, melodias Pra eu poder cantar Pra que ela escute onde estiver a mãe Foi ela que encheu o mar Com suas lágrimas de amor Com seu sorriso a vida iluminou Voltou trazendo as cores, melodias Pra eu poder cantar Pra que ela escute onde estiver a mãe E ela vai, e ela vem Tentando fazer tudo E desejando só fazer o bem E ela vai, e ela vem Tentando fazer tudo E desejando só fazer o bem E ela vai, e ela vem E ela vem E ela vem Amém Amém.